Pessoal às vezes me pergunta, você acredita em vida fora da Terra, ex-terrestre? 100%. A possibilidade de existência é praticamente 100%, se considerar o tamanho do universo, a idade do universo, a nossa idade que comparada com o restante, inclusive vida inteligente. Tem uma equação de Drake aí que mostra isso aí. A NASA tem até um departamento de exobiologia. Aí vem o segundo ponto. Estão eles entre nós? Aí eu já tenho uma dúvida gigantesca sobre isso pelo seguinte. Primeiro, pensa na Terra em relação ao universo, infinitamente insignificante lá no meio. Então primeiro, para alguém muito distante daqui, escolher esse ponto do universo especial para vir para cá, embora a gente tenha mandado um monte de sinal aí para fora, para escolher para vir para cá é improvável. Segundo, e aí vem uma coisa do Stephen Hawking, que ele falava assim, olha, eu não tenho nenhuma vontade de encontrar alguma civilização de outro planeta, porque se eles vêm para cá de um lugar muito distante, significa que eles têm uma tecnologia muito maior que a nossa. É.